No meu sertão é assim, tem medicina caseira Quando a mulher engravida procura logo a parteira Porque parteira trabalha melhor do que enfermeira No meu sertão é de primeira e não há quem chegue no fim Homem pra fazer amor ou se na hora tiver ruim Vé de tomar viagra, se entope de amendoim Gato em borda com capim, menino é bem educado De manhã vai pra escola e à tarde vai pra roçada E moleque que tem dez anos já trabalha no pesado Tem cantoria e chachado e santo como São José O sertão tem sapatão, mas é sapato de pé Enviado só outro mato que o outro eu não sei qual é Caco pra torra, café e vasilha pra poxerém Não tem fruto envenenado, nem agrotóxico também Comida é bem temperada e a água nem cloro tem No sertão não tem ninguém que dê moleza bandido Filho não responde os pais, mulher não trai o marido E menino só rouba beijo que outra coisa eu duvido Lá no meu set eu sofrendo, a água é da água descol A gente come é feijão puxado em carne de sol Porque pizza na cidade dá muita colesterol Mulher que bota lençol, o peco que cospe em batente No sertão também tem homem meio mentido a valente Mas não tem cabra safado querendo bater na gente Rapa de joar pra o dente, mastruz que emenda costela Mulher puxuda que usa vestido firme em chinela E trabalhando no rosado com bucho no pé da grã Giralde bota a panela, palte com leite mugido Lamedor de folha e casca, melhor do que comprimido E pinigo embaixo da cama que deixa o quarto verdinho Lá no meu set eu sofrendo, toda pessoa é amiga Se toma chá de macela pra curar dor de barriga E velho com setenta anos faz filho e não tem quem diga Rede que cura a fadiga de quem sofre na enxada A nossa água é do pote ou da cabaça cortada Que água de geladeira deixa a garganta inflamar Na minha infância passada foi assim onde eu vivia O cachorro vira lata vigiava a moradia Latendo atrás da parede do quarto que pai dormia O cachorro vira lata vigiava a romanga Vimento com setenta anos faz filho e não tem quem diga Escuta a partida mas volta uma carreira A minha infância controlada e eu vi Vimento com setenta anos faz filho e não o asfera EWarri grandi quer um palha que não tem quem diga Comi muito mel de abelha no meu sertão sofredor Mãe dizia, filho, estude pra se tornar um doutor Porque ela não sabia que criava um cantador Lá no meu interior eu vivi sem ter compros Mãe cuidava da cozinha, eu domesticava os bois E papai fingava a pé, mas espirrava depois Andei de carro de bois na minha época passada Como pai não teve estudo, se criou só na enxada Começou a vida, o pobre faleceu sem deixar